Pai Digital, seja bem visto por todos A sua indecisão, vai te deixar na mão Gostar eu gosto sim, mas não posso ferir meu coração A sua indecisão, vai te deixar na mão DJ, 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 Tiago SC DJ, Tiago SC Wonderland, Palavra Automotiva 2018 O dia que eu sofri, com dor de cabeça Só se pôr na de baixo de taco, comer buceta O dia que eu sofri, com dor de cabeça Só se pôr na de baixo de taco, comer buceta O dia que eu sofri, com dor de cabeça Só se pôr na de baixo de taco, comer buceta O dia que eu sofri, com dor de cabeça Tiago SC SC. O DJ, topo mega! Ela só queria treta, me tirava do sério, até fez greve de buceta, escuta que é novinha e dessa vez vê se aprende, eu tô caindo fora, pra mim foi suficiente, se arrependeu e me ligou chorando, se arrependeu e me ligou chorando, com saudade da minha pite entrando, tá com saudade da minha pite entrando, tá com saudade da minha pite entrando. Não vale nada, mas tá sempre pressionando, se arrependeu e me ligou chorando, se arrependeu e me ligou chorando, tá com saudade da minha pite entrando, tá com saudade da minha pite entrando. Nenhum não vale nada, mas tá sempre pressionando. Wonderland, palavra automotiva que você respeita. AJ, Thiago SC Vai tacar, vai tacar essa raba no chão Vai tacar, vai tacar essa raba no chão Vai tacar, vai tacar essa raba no chão Chão, 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 chão A CIDADE NO BRASIL